Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estar aqui na rádio Boa Nova para o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Kierini Vilar. Eu queria agradecer o seu carinho, a sua audiência. Eu queria agradecer as mensagens que eu tenho recebido. Porque, diante da nossa simplicidade, eu procuro dizer sempre que as minhas imperfeições não permitem que, às vezes, eu avance em determinados comentários para entender um espírito de tal natureza, um espírito de tal grandeza, como Francisco Cândido Xavier. Hoje, mais uma lição que, às vezes, a gente lê e diz assim, o que tem de interessante nessa lição? Mas são nas pequeninas coisas, nas pequenas lições da vida de um homem que se conhece esse homem. E nós vamos hoje ver um caso muito interessante quando Chico Xavier comprou um chapéu à prestação. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que honra podermos participar de um projeto que tem a finalidade de falar da vida de Chico Xavier. Que alegria em podermos estar juntos hoje. Hoje, cumprimentamos carinhosamente o nosso ouvinte da Rádio Boa Nova, o nosso telespectador do YouTube da TV A Caminho da Luz e também os ouvintes que nos acompanham pelo podcast Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. É uma alegria podermos levar o Chico a plataformas diferentes. Da questão chapéu à prestação, começa a contar a história o professor Ramiro Gama. O senhor Armandinho era um dos habitantes mais velhos de Pedro Leopoldo. Foi companheiro de infância do senhor João Cândido Xavier, genitor do nosso querido Chico. Possuía uma bem sortida casa de negócios que defrontava com o Hotel Diniz. Então, é interessante. Então, o Armandinho, ele era amigo de João Cândido Xavier, o pai do nosso querido Chico. Era um dos habitantes de Pedro Leopoldo com a idade mais avançada. E ele também era dono de uma... era um comerciante, dono de uma casa. Tinha várias coisas sortidas. E esta casa era de frente para o Hotel Diniz. Era aqueles empórios que se chamava antigamente, que vendia de tudo, né? Quando você precisava de alguma coisa, você ia lá e tinha de tudo. E um fato interessante é que esse senhor foi amigo de infância do pai de Chico Xavier. Então, nós vemos aqui um senhor. Nós vamos ver na lição que ele tinha uma admiração muito grande por Chico. E nós vamos ver o que levou Chico Xavier à casa comercial do senhor Armandinho. Contou-nos lindos casos do querido médium. Quem contou? Armandinho. Contou para quem? Para o professor Ramil Gama, que é o escritor dessa obra, que ele conheceu desde criança, tendo acompanhado todas as fases boas ou dolorosas de sua vida. Estimava-o como a um filho. E dentre muitos, contou-nos para publicar estes dois. Uma coisa interessante é que o Chico ajudou também muito o comércio de Armandinho. Porque muitos que ficavam no Hotel Diniz, era graças às visitas que faziam a Chico Xavier. A vida de Chico em Pedro Leopoldo também gerava dinheiro para o comércio, para o hotel, para a cidade de Pedro Leopoldo. Isso era um ponto muito positivo. Outra situação importante, como ele era amigo do pai do Chico, ele acompanhou o Chico desde que estava na barriga de Maria João de Deus. Todas as fases boas, menos boas. E ele tinha muitos casos. Mas ele só narrou dois, o que veremos hoje e o que veremos mais adiante. André, que nós poderíamos voltar naquela velha história que eu tenho batido muito nessa tecla, não é? Nós vamos ver que Naná, que era dirigente do Hotel Diniz, nós vamos ver aquele personagem que há pouco estudamos sobre ele, Manuel Pereira, que também era amigo pessoal de Chico. E agora nós estamos estudando dois casos. Hoje vamos estudar um. E no próximo programa, nós estaremos estudando o segundo caso. Veja, eu tenho falado muito sobre isso. Você que nos acompanha semanalmente vai se lembrar. As pessoas contavam um monte de histórias para o professor Ramiro Gama. Mas eles pediam, você só pode publicar este e este. O restante eu não tenho autorização de Chico Xavier para publicação. Então nós vemos, André, o quanto essas pessoas eram um amigo de Chico, escutavam Chico Xavier na intimidade, sabia dos problemas de Chico Xavier, mas não ousava contar os problemas para os outros. Contava até no sentido de ilustrar as dificuldades, as lutas que Chico Xavier teve. Mas eles dizem, olha, isso eu deixo para o Chico. Se ele não contou, é porque ele, logicamente, não se sentiu à vontade de expor. Principalmente, André, no que tange as questões pessoais e familiares. O que nós sabemos da vida de Chico com os seus irmãos, os seus sobrinhos, as suas cunhadas. O que nós sabemos, André, é muito pouco. O que nós sabemos é que chegou num certo momento, era tanta gente que ia para Pedro Leopoldo, a perseguição da igreja católica, ficou insuportável, Chico, continuar naquela cidade mesmo, porque não era uma cidade grande, era uma cidade relativamente pequena naquela época, e começou a trazer uma série de problemas para a cidade, incomodando as pessoas. E as pessoas começaram a pressionar a família de Chico Xavier. Então, Chico não saiu de Pedro Leopoldo porque ele quis. Chico saiu de Pedro Leopoldo forçado pela família. Inclusive, no filme, se dá uma noção disso, uma pincelada, quando ele conversa, principalmente com uma irmã, e ela diz, olha, Chico, a sua estada em Pedro Leopoldo está ficando insuportável. E realmente nós sabemos que isso foi uma verdade. Agora, eles não queriam expor Chico Xavier. E eu acho que isso também é um respeito, não é? A Chico Xavier, por tudo aquilo que Chico representou para o povo de Pedro Leopoldo. Sem dúvida, nós vemos que o próprio Jesus, Allan Kardec, ele dá uma notícia que nós pouco exploramos dentro do próprio Espiritismo. Allan Kardec dá a entender, deixando bem claro, que a própria Mãe Santíssima não entendia na abrangência o trabalho de Jesus. E olha que, para ser a Mãe de Jesus, ela não era um Espírito qualquer. O próprio Chico afirmou que ela ficou se preparando mil anos no mundo espiritual para receber no seu ventre a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós percebemos que esses grandes homens, realmente, não deve ser fácil. Imagina, o Chico era pessoas na porta da casa dele 24 horas por dia. Era tão séria essa questão que em Uberaba tiveram que colocar policiais dentro da casa do Chico, porque a turma queria entrar na casa do Chico. Às vezes, a gente vê o Eurípides muito criticado pela forma, olha, você entra, você não entra, tirando os excessos, evidentemente, mas não devia ser fácil estar do lado do Chico, não. E uma coisa interessante, sabe, André? Eu sempre ouvi falar a questão dos maus tratos que, às vezes, o Chico sofria. Mas, quando eu comecei a ter um contato com aqueles amigos diretos de Chico Xavier, que sentavam na mesa do Grupo Espírita da Prece. Pelo contrário, o Chico sempre foi muito amado, até mesmo pelo Eurípides, que muitas pessoas, de maneira maldosa, de maneira maledicente, chegaram a comentar que ele maltratava o Chico, não é? E nós tivemos informação que isso era mentira. Isso não foi verdade. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas palavras, não é? E eu sou testemunha que toda vez que eu estive em Uberaba, e toda vez que eu estive na casa de Chico Xavier, eu vi Eurípides com uma preocupação muito grande de preservar o nosso querido Chico. Então, pelo contrário, a gente via essa preocupação. A gente via essa conotação de preocupação. Então, a gente percebe, André, que, logicamente, as trevas que não querem que o bem se prolifere, as trevas, de uma certa forma, agem de maneira sorrasteira, usando as pessoas que estão ao lado. Agora, André, nós vamos comentar, então, o que fez Chico Xavier entrar naquele empólio de Armandinho. Porque Chico tinha que comprar uma coisa. E ele vai contar por que ele estava comprando, como já vimos aqui no cabeçalho, um chapéu. Vamos ver, então, a história. Chico foi sempre uma criatura bondosa, prestativa, humilde, pobre e honestíssima. Numa ocasião, deveria ele acompanhar o doutor Romulo Joviano, seu chefe, a uma excursão longe de Pedro Leopoldo. E porque não possuía um chapéu, procurou-me. Como sabia, meu negócio tinha de tudo, desde o alimento ao vestuário. E pediu-me, humildemente, para lhe vender um chapéu, a prestação. De outra maneira, não poderia pagá-lo. Atendi-o com alegria, pois tudo o que comprava, pagava-me pontualmente. Vendi-lhe um chapéu por 40 cruzeiros, em 8 prestações. Isto é, 5 cruzeiros por mês. Ficou satisfeito e fechou o negócio, porque dizia, estava dentro das possibilidades de seu pequeno salário. Pagou-me, durante 8 meses, os 5 cruzeiros. Por isto, tem ele comigo um crédito extraordinário. Interessante, não é? Chico Xavier, ele tinha humildade de expor um assunto e ser franco. Olha, eu preciso de um chapéu. Naquela época, era comum usar chapéu na década de 30, 40? Era quase que um acessório obrigatório para os homens. Então, os homens, naquela época, André, usavam o chapéu, não como hoje muitas pessoas usam um boné porque gostam. O chapéu era um ornamento quase que obrigatório para os homens. Então, nós vamos notar, André, que o Chico, ele tinha uma visita com o doutor Romulo Joviano num lugar muito distante de Pedro Leopoldo. E uma visita profissional, que não entra ao campo espírito. Uma visita a trabalho. E como é que ele poderia acompanhar o patrão dele sem o chapéu? O chapéu era um ornamento, era uma coisa quase que obrigatória. O homem usar na década de 30, 40, 50. Quando eu nasci, André, na década de 60, só os mais velhos usavam. E isso foi se eliminando, foi se eliminando, até que, com o de passar do tempo, esse costume, vamos dizer assim, entrava no costume da época. E aí o Chico se viu sem o chapéu. Foi até o Armandinho e falou, olha, preciso fazer uma viagem. E o chapéu é um artigo necessário. Mas eu não tenho os 40 cruzeiros para pagar. E olha que o Chico procurou o chapéu mais barato. É uma característica do Chico. E é aí que eu vou me adentrar num ponto que eu julgo ser muito importante. Nós vemos que hoje as pessoas dizem assim, eu vou comprar. Se eu tiver condições de pagar, eu pago. Se não tiver condições de pagar, depois eu vejo como eu faço. Então nós vemos a seriedade num ato simples que Chico Xavier tinha, que é o que nós estamos falando sempre que nós vivemos hoje um mundo de imoralidade. Não estamos aqui dizendo se a pessoa é boa ou a pessoa é ruim. Sim, nós estamos falando de imoral. Porque ninguém pode comprar uma coisa sabendo que não vai ter condições de pagar. Então ele viu lá, quanto custava o chapéu? 40 cruzeiros. Ele diz, olha, seu Armandinho, eu posso pagar 5 cruzeiros por mês. Bom, 40 cruzeiros dividido por 5 dá para pagar em 8 pagamentos. Como seu Armandinho tinha em Chico Xavier, uma criatura que era como se fosse um filho, falou para ele, que é isso Chico? Como é que eu vou deixar de te atender sabendo da sua honestidade? Sabendo que você é um homem sério. E o Chico combinou, tal dia eu venho pagar. O Chico recebeu o dinheiro dele, recebeu o salário da Fazenda Modelo. O Chico ia lá e pagava os 5 cruzeiros. É isso que está faltando na nossa sociedade, André. Outro dia eu fiquei abismado de saber que 62% dos jovens de 18 a 25 anos têm um nome sujo. Isso é terrível saber de uma coisa dessa natureza, porque nem começou a sua vida, nem começou a sua caminhada terrena, nem projetou a sua vida para formar um lar e a pessoa já tem o seu nome sujo. Ou seja, comprou o que não poderia ter comprado, não pagou. Então nós percebemos, André, que é uma história que a maioria das pessoas leem e muitos dizem assim, lógico, Sérgio, mas isso é uma obrigação. Não é uma obrigação para Chico Xavier, é uma obrigação para todos nós que devemos ter uma vida reta, que devemos ter uma vida voltada para as condições necessárias. Se você compra uma casa, André, a longo prazo e na metade desse transcurso você perde o emprego, por exemplo, isso é uma coisa. Você não projetou isso. Agora, você compra uma coisa para pagar em pouco tempo e você não tem o recurso para pagar, é porque você não planejou a tua vida, você sabia que não podia ter comprado aquilo. Então essa história simples, André, de Chico Xavier é exatamente o convite que Chico Xavier faz a todos nós no campo da moralidade. Eu vi uma história, nada é por acaso, eu vi uma história interessante de um agricultor no Paraná e por um erro, duas vezes aconteceu isso na existência dele. Uma era para ele ter ganhado 1.200 da empresa e depositaram 12 mil, um zero a mais. Aí ele foi lá, devolveu e ficou só com os 1.200. Mas ele tomou a iniciativa, não foi a empresa que tomou a iniciativa. E recentemente fizeram, não sei se foi um, que tipo de transação, que apareceu na conta dele oitocentos e poucos mil, quase um milhão, oitocentos e poucos mil. Aí ele foi lá no banco e falou, esse dinheiro não é meu. Ele teve duas oportunidades de pegar o que não era dele. E aquilo chamou a atenção, por quê? Porque por muito menos a gente vê as pessoas se corrompendo. Então ele foi lá, não, isso aqui não é meu. Devolveu e falou assim, eu quero estar com a minha consciência tranquila, eu quero um dia ter esse dinheiro, mas pelo esforço meu, não porque alguém depositou errado. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco ainda, eu assisti na televisão uma propaganda, que com toda sinceridade, eu fiquei assim horrorizado. Era um taxista que no aeroporto pegou um passageiro que veio de fora, de outro país, e ele esqueceu uma bolsa dentro do táxi, e essa bolsa continha 10 mil dólar. O taxista pagou no coisa, foi ver se estava tudo certo e viu essa bolsa. O taxista voltou, procurou esse senhor no hotel e devolveu a ele os 10 mil dólar. E nós tivemos um ministério do governo, ministério do desenvolvimento, que fez uma propaganda gastando um absurdo de dinheiro do povo, que poderia ter ido para a merenda escolar, para um hospital, foi para as televisões, agora nós estamos vendo o quanto essas televisões no Brasil foram maquiavéricas com o povo, roubando dinheiro junto desses políticos. E nós vemos, André, que se gastou uma fortuna para mostrar uma situação que, na verdade, é uma obrigação. Agora eu entro nesse campo. O Chico, lógico, é obrigação dele pagar o que ele assumiu. Chico fez as contas, sabia que tinha como pagar, foi lá e pagou. E perguntou, olha, eu preciso do chapéu, e eu posso pagar por mês tanto. Para o senhor serve? Porque não adianta eu falar que eu vou pagar 10 cruzeiros, sendo que eu só posso pagar 5. Então, André, essa propaganda deu uma noção de um país desonesto, onde as pessoas são desonestas, onde a pessoa acha uma coisa ou se sente no direito de achar que aquela coisa lhe pertence. Então nós percebemos, André, que realmente o que o Espiritismo vem nos ensinar é exatamente essa tônica de que cada um de nós temos que procurar encontrar em nosso dia a dia, em nosso coração, a moralidade. Eu vejo, por exemplo, meu pai com 92 anos. Se o meu pai souber que tem algum filho que não paga as contas, é capaz do meu pai com 92 anos hoje desencarnar. É aqueles homens rígidos. É aqueles homens que o fio do bigode, como se dizia na antiguidade, ainda tem valor. E ele encerra dizendo uma coisa muito interessante, André, porque agora o professor Ramiro Gama vai contar para o Chico. Chico, eu tenho uma história aqui de um chapéu. Eu posso colocar no livro? Isso, André. Outra coisa também que eu gostaria de relatar, a feldade do professor Ramiro Gama. Eu não conheci o professor Ramiro Gama, mas eu admiro muito esse homem, porque ele foi realmente um verdadeiro ilustre com Chico Xavier. Ele foi um verdadeiro companheiro, um verdadeiro irmão, um verdadeiro confrade de Chico Xavier. porque ele respeitava Chico. Chico, eu escrevi isso. Tem alguma coisa errada? Volta dizendo, o que nós vemos hoje é uma barbaridade. Pessoas que tiveram, sim, um certo convívio com Chico, a gente vê toda essa tristeza das pessoas. Ah, porque o Chico me disse isso. O Chico me diz aquilo. E a gente sabe que o Chico nunca poderia ter dito isso. E ele encerra dizendo assim, Encontramos com o médium e lhe falamos sobre o caso do chapéu. Chico sorriu e respondeu-nos, É verdade. E hoje tenho até chapéus demais. O que está faltando-me agora é cabeça. O Chico, ele ganhava muita coisa, né? O Chico, por exemplo, tinha muito terno, tinha muita roupa, que as pessoas amigas próximas davam. E eles sabiam também das dificuldades financeiras que o Chico passava, principalmente na época de Pedro Leopoldo, onde o Chico ajudava a manter o seu pai, suas irmãs, as famílias que estavam iniciando o casamento. Então, o Chico, ele tinha um dinheiro. Primeiro que ele já ganhava pouco. E o pouco que ele ganhava para ele mesmo não era quase nada, ele dividia. E aí ele brincou que nessa altura que ele encontrou o professor Ramiro Gama, ele já estava numa outra fase, ele tinha mais chapéus, mas só tinha uma cabeça, podia usar um por vez. E os amigos também, André, era muito comum os amigos mais íntimos brigarem com o Chico Xavier, no bom sentido falando. O Chico ganhava aqueles ternos de linho, aqueles ternos bonitos. O que o Chico fazia? Dava. E aí quando o Chico ia para os lugares, que naquela época, André, era obrigatório, até nas federações hoje, ainda é obrigatório você ir de terno. Naquela época, você era obrigado a ir de terno. Era uma obrigação. Tanto é que todas as fotos que a gente vê do Chico, ele está pelo menos com uma camiseta social. Sim. Ou com o terno, sem a gravata. Mas o Chico, André, iria com aquela roupinha rota, aquela roupinha assim, não é? De uso contínuo, vamos dizer assim, porque ele usava muito. E as pessoas falavam, Chico, cadê aquele terno bonito que você ganhou? Ah, tinha pessoas que precisavam mais que eu. Esse era Chico Xavier. Eu estava outro dia ouvindo uma entrevista com a Nena Galvez, que hospedava o Chico, e ela falava que o Chico tinha um ou outro terno melhor na casa dela em São Paulo, que era para quando o Chico ia numa festividade, como, por exemplo, quando ele recebeu o título de cidadania paulistana, que lá estavam autoridades, lá estavam pessoas que o ambiente exigia. Então, o Chico tinha alguns palitós melhores para ocasiões que eram necessários. Agora, até mesmo no grupo espírita da prece, ele estava sempre com aquele terno limpo, mas com aquele terno já do seu dia a dia. É verdade. Nós vemos, Chico, essa criatura fantástica, que nós estamos muito distante de entender, de compreender e de viver essa humildade que esse homem viveu na Terra. Nós vamos para o encerramento das nossas atividades, e o André tem um recado para todos nós. Lembrando que a próxima história também foi contada pelo Armandinho. Agradecemos a todos pela audiência. O nosso WhatsApp é 19-997-78-2794. Relembrando, 19-997-78-2794. Nosso programa vai pela Rádio Boa Nova, YouTube da TV Caminho da Luz, e agora no formato podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Então tem várias formas de ouvir sobre o nosso querido Chico Xavier. Nós vamos encerrando, pela nossa Rádio Boa Nova, o nosso programa. Chico Xavier, um homem chamado amor. Confesso a vocês que eu tenho aprendido muito com a vivência simples desse homem, e procuro conjecturar comigo mesmo a necessidade de começar a mudar o meu pensamento e o meu comportamento. Vamos encerrando aqui, e esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Quirini Vilar. Um beijo no coração de todos, e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor. Música Música Música